Retornam nesta quarta-feira as aulas da rede municipal. Tânia Caetano, secretária municipal de educação, vai falar um pouquinho pra gente. Tânia, qual a expectativa para as voltas a aulas? Isso, então temos uma expectativa bastante grande, por ser um semestre bastante dinâmico. Nós temos várias ações que acontecerão aí no segundo semestre, nas escolas municipais, no CEMEIS. Então nós estamos preparados para esse semestre, organizados e aguardando o retorno dos nossos alunos, que acontece então nesta quarta-feira, dia 27, iniciando o segundo semestre do ano letivo de 2022. Teremos nessas ações que falei, nós temos a avaliação dos diretores, que está acontecendo a partir de hoje. Então os pais serão convocados a estarem fazendo a avaliação da equipe gestora de cada unidade de ensino da nossa rede municipal. Então nos próximos dias os pais fiquem atentos para poder participar desse processo, avaliando então a diretora, toda a gestão escolar. E em novembro, final de novembro, nós teremos então o processo de eleição para novos diretores da rede municipal de ensino. Fora isso, nós temos as ações do nosso dia a dia, dos projetos voltados aí para o ensino fundamental, para as nossas crianças da educação infantil, pensando sempre na qualidade de ensino, usando aí os instrumentos que iremos fazer as entregas logo no mês de agosto, dos tablets, dos notebooks, da lousa digital e também a toda a troca dos parques infantis, que nós iremos fazer agora, a partir do mês de agosto, em todas as unidades de ensino. Então, portanto, um semestre bastante movimentado, com uma dinâmica como de costume, que é a educação. Bastante motivados, né? O nosso professor hoje já participando da formação e assim como logo para receber os nossos alunos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.